O motorista do ônibus prestou depoimento hoje à polícia. Esperei que chegasse os corpos de bombeiros, quem estiver aqui presente sabe que eu estava lá, certo? Então eu fiquei ali até ao ponto que eu disse, não, você está bem, deixa que agora é com a gente. Então eu pensei, é grave, até porque houve vítimas, então veio na minha mente, saia, saia livre do seu fragante. Os passageiros devem seguir viagem na manhã desta terça-feira, em um ônibus alugado, aqui mesmo em Goiânia. O veículo que se acidentou era clandestino e apresentava várias irregularidades. Duas pessoas morreram e 26 ficaram feridas. Na hora foi bem complicado, a gente só ouviu o barulho, uma pancada e apagou tudo. Em Goiás, a BR-153 tem 600 quilômetros e apenas seis agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, para fiscalização. Todos esses veículos nós tentamos fiscalizar, porém, por conta dessa gama de rodovias e essas alternativas através de vias vicinais, esses veículos burlam a fiscalização e trafegam de forma irregular pelas estradas do país.